Oi gente, estamos aqui para convidar vocês, dia 24 de junho vai ter no Teatro Castro Mendes em Campinas o festival Celta Brasil, junto com o pessoal da companhia Celta Brasil, dança irlandesa, música irlandesa e nós do Oran vamos estar fazendo a música ao vivo para o espetáculo Cladarine, apareçam, vai ser bom.